Segunda-feira braba, mas eu continuo comprando. Fico muito afim do vídeo e descubro meus aportes do Segunda das Arábia. Fala, abrimos! Fala, abrimos! Investidor das Arábia e mais o Segunda das Arábia. Galera, meu quadro semanal de compras. Hoje o mercado tá azedo. Hoje o mercado tá chorando sangue, galera. Eu tô chorando. Quem tava aí pulando o carnaval, viu a carteira tá pulando fogo lá, porque tá osso. Sexta-feira a gente viu o quê? Bovespa com tom negativo na semana passada. Dólar subiu mais de 4% na sexta-feira, dado aí as falas do Fed, informando uma alta mais rápida da taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Hoje a taxa tá variando aí entre 0 e 0,25. Estão planejando agora uma alta aí aproximada de 0,5%. Então a banda agora vai ficar entre 0,75 e 1%, galera. Isso vai fazer com que o mundo comece a olhar os Estados Unidos como um possível ponto de refúgio. Por quê? Não sei. Porque os Estados Unidos é a economia mais segura do mundo, né? A economia mais que dita o ritmo do mundo, através do dólar ou dos juros. E aí, os Estados Unidos, ele indicando essa alta futura, faz com que o mercado comece a olhar o título de renda fixa americano como uma possível atração por longo prazo, né, galera? Então é interessante ficar de olho nesses pontos econômicos que estão acontecendo no redor do mundo, porque isso acaba influenciando o Brasil, né? A Bolsa Brasileira que a gente viu derretendo. Hoje, novamente, o Bovespa recua pela sexta sessão seguida, né? Ou seja, sexta sessão seguida que o Bovespa tá caindo. Você tá falando sério? Ó, 11 horas da manhã aqui, eu vou ver se cair a 1,26, 109 mil pontos. Ih, rapaz. O dólar continua subindo, né? O petróleo Brent tá em torno de 100 dólares. WTI abaixo de 97, ou seja, o petróleo, ele tá dando uma queda, né? Isso daí não é tão bom pra empresas que dependem, né, do petróleo. Vale caindo 2,5%. E Petrobras, né, recuando aí 1,4 e 2,4. Puts, cara. Aí a gente tá vendo que o Dow Jones também caindo, a Bolsa Americana lá fora também caindo, o S&P 500 caindo, o Nasdaq também caindo, ou seja, tudo caindo. Mas nesse momento tá tudo caindo, você tem duas opções, né? Ou chorar, vender com a queda no prejuízo, ou comprar, aproveitar as oportunidades. Se você é um investidor sempre olhando lá na frente, olhando em aumentar o patrimônio em bons ativos. O que tá acontecendo agora, galera, faz parte. Ciclo é normal, tá bom? Ó, levanta o investimento e vê bom momento no setor de mineração. Ó, levanta o investimento aí falando de vale, falando de algumas opções, né, de investimento. Cozã, comprando da chinesa CCC, é um portenal da Maranhão. Ó, o que o pessoal da Levante falou, ó. Apesar de enxergarmos esse movimento como positivo, as operações só devem começar em 2025. Ah, aconteceu o que, ó. Aquisições, ó. JIF, controladora gigante de portena JBS, comprando ativos da Vale. E a Cozã, comprando da chinesa CCC. São negociações aqui de empresas de mineração, né? Ó, se você quer baixar um relatório da Levante, galera, ó. Baixa aqui, o link tá na descrição da Pets. Pets, por quê? Pets já foi um ativo que eu tô comprando e foi um ativo que eu comprei hoje novamente, né? Tinha minha largada, já comprei pelo celular mesmo, depois eu vou deixar no final da tela pra vocês. Comprei um pouquinho de Pets, mas não é só isso que eu vou comprar. Vou comprar mais coisa, tá bom? Mandei aqui o dinheirinho pra Bolsa Brasileira. Estamos aqui na minha carteirinha. E o que eu preciso comprar? Deixa eu ver aqui o meu controle financeiro. Eu sei que eu preciso comprar, ó, energias do Brasil. Preciso comprar um pouquinho de energias do Brasil. Eu vou comprar energias do Brasil agora. E o que mais eu compro, galera? Boa pergunta! Ah, preciso comprar a WEG. Comprar a WEG, né? Minha WEGinha do país, minha paixão, minha WEGinha. E eu vou comprar também energias do Brasil. Então vamos comprar hoje ações, né? Providar que a WEG... Como é que tá a WEG aqui nessa brincadeira? Você não sabe nem eu. A WEG tá subindo hoje um pouquinho, mas eu vou comprar de qualquer jeito, porque eu amo a WEG. WEG é WEG. Então não pode ser lote, né? Aí você me lasca. Tem que ser a WEG. Pesquisar aqui, né? Buscar ativos. WEG 3F. O Fzinho no final, galera, você que tá começando agora aqui, tá me acompanhando, é fracionário. Significa que você vai comprar entre 1 a 99 ações, tá? Aí você bota o Fzinho no final. Vamos comprar aqui. Deixa eu comprar pra 20. 20 WEG. Comprei 20 WEG. Já vou adicionar aqui na minha planilha. 20 WEG. Mais 20, ó, 403. E comprar energias do Brasil. Preciso comprar quanto? 2.800 de energia do Brasil. Não tem tudo isso. Tô sabendo, vai. Mas eu vou comprar um pouco mais. Por quê? Setor de energia é um setor muito mais tranquilo de você ter essas empresas. Empresas que tem potencial de crescimento e que pagam dividendos é muito interessante. Energias do Brasil, na minha opinião, é uma empresa muito boa, muito posicionada, bem posicionada. Ela é transmissora, agregadora e ela tem um potencial de crescimento com uma distribuição de dividendos interessante. Então ela pode continuar aumentando o dividendo enquanto cresce. Diferente da Taesa que eu vejo que ela não cresce tanto, mas ela entrega o dividendo. Mas como eu falei, se eu quero dividendo, eu vou pra fundo imobiliário. Não vou ficar na Taesa. Por isso que eu tô vendendo, né, as ações da Taesa aos pouquinhos e tô comprando fundo imobiliário e também energias do Brasil que eu já tinha. Eu só tô aumentando posição. Ah, agora eu entendi! Vamos comprar então aqui, ó, 1.200 de energia do Brasil. 59? Maluco, 59, velho. Deia ser 60, né? Comprei 59 energias do Brasil. Beleza. Além disso, comprei aqui os ativos do Brasil, é isso que eu queria. Estados Unidos, galera, mandei mais mil reais pra Evno aproveitar e fazer uma conversãozinha, né, aproveitar. Eu converti quando o dólar tava 4,60, 4,65 e agora tá 4,80, vou converter também de real pra dólar. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, vai que o dólar tá 6 conto de novo. Não sabemos o que eu faço todo mês, transino um pouquinho e vou convertendo. Fazer o quê? É isso a minha estratégia, então vamos continuar e vamos converter terça-feira pra amanhã. Mandei, converti mais mil reais. Então foi isso que eu tô fazendo hoje. Tô fazendo um caixa nos Estados Unidos, não tô comprando ainda ativos nos Estados Unidos. Tô de olho em Dominos, que é uma ação muito interessante. Vale a pena você estudar. Tô de olho também no Starbucks, é uma ação que eu sempre consumo, eu gosto muito. Eu também. A empresa, ela tá aqui numa mínima, bateu uma mina de 76 dólares, tá sendo negociado agora 77, tá caindo hoje. Então eu acho que ainda tem espaço pras ações caírem antes de começarem a subir, porque os Estados Unidos aí tá começando a aumentar os juros agora, né. Então não tá tão bom pras empresas lá fora. Já tava bom, disse que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. A gente tá vendo que muita gente tá saindo das ações e indo pra renda fixa. É lá nos Estados Unidos também, isso daí influencia no preço das ações, né. Mas no longo prazo a gente sabe, né, que isso é cíclico e boas ações, você tem que aproveitar esses momentos pra comprar. Então quanto isso, tô fazendo um caixa, tô aumentando um pouquinho mais, né, o meu caixa. Quero ficar em torno de uns 3 mil dólares de caixa. É pouco, talvez, né. Mas aí, talvez nesse time, quando tiver 3 mil dólares, já esteja num momento bom de eu começar a comprar, né. E aí eu começo a gastar esse caixa com boas empresas, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um Segundo das Arábia. Não se esqueça de você abrir conta dos meus parceiros, Mycroft, Warren, Avenue. Os links estão na descrição desse vídeo. E baixe, né, o relatório também da Levante sobre pets. Mais uma ação que eu comprei. Eu vou deixar pra você agora no final do vídeo. Ó, e não se esqueça de curtir esse vídeo e comentar que você vai participar do sorteio semanal, né, que eu faço de 30 reais no pics. Então, se você não quiser perder o sorteio, comenta, curte. Final de semana agora, vou fazer mais um sorteio. Então entre no meu Telegram, o link também tá na descrição do vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo e bora rodar. Tchau, tchau.